Uma carreta tombou na rotatória da bola da SUFRAMA hoje à tarde. O veículo transportava café no momento do acidente. O trânsito está liberado em apenas uma faixa da via e está lento. A equipe do Manaus Trans trabalha no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um homem foi executado com 22 tiros na frente da esposa e do filho de 3 anos na Compensa 2, Zona Oeste da capital. Na parede, marcas de tiro. No chão, estilhaços de vidro. Os vizinhos ficaram surpresos com o terror que aconteceu ontem à noite. Foi uma coisa de terror porque até com a morte do rapaz aqui, uma senhora ali passou mal e morreu do coração. O crime aconteceu nesta rua no bairro Compensa 2, na Zona Oeste. A vítima é o auxiliar de reciclagem Nelson Lopes Barreto, de 28 anos. Nelson estava no carro dele com a esposa e o filho de 3 anos. Ele tinha acabado de chegar na casa da irmã, que fica naquele beco, quando saiu do carro para buscar um videogame dentro do porta-malas. Três homens chegaram em um carro prata e começaram a disparar. Segundo a polícia, foram mais de 30 disparos. 22 acertaram a vítima. A esposa de Nelson foi atingida no olho por estilhaços de vidro. Já o filho não ficou ferido. A vítima foi levada ao BS Joventina Dias, mas morreu no local. Nelson era ex-presidiário. Ele foi detido em 2006 pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A delegacia especializada em homicídios e sequestros disse que o motivo pode estar ligado ao tráfico de drogas. Pois é, o sábado foi violento. Além desse assassinato na compensa que você acabou de ver, outros aconteceram. A repórter Cíntia Valadares traz as informações. Pois é, Márcia, foram pelo menos sete mortos em menos de 24 horas. A maioria dos crimes nas zonas norte e leste da capital. Foram quatro vítimas por arma de fogo e três de arma branca. Um dos crimes aconteceu na rua 7 de setembro com o governador Vitório, no centro da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima seria um ex-presidiário que comandava ações violentas em um presídio de Manaus. A confusão teria começado em um ponto de ônibus, quando dois rapazes reconheceram a vítima. A partir daí começou uma briga generalizada e os dois rapazes desferiram várias facadas e a vítima veio a óbito. A polícia ainda investiga os casos. Cíntia Valadares para o Jornal em Tempo. Obrigada, Cíntia. E um detento foi morto dentro da delegacia de Iranduba por um colega de cela na tarde de hoje. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde em uma das celas aqui do 31º distrito, integrado de polícia do município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. O detento Mávio Brendo dos Santos Moura, de 19 anos, matou a estocadas o colega de cela, Fábio Júnior de Brito Gomes, de 34. Os dois foram presos ano passado por roubo e já estavam juntos na cela há alguns dias. Depois de um desentendimento por conta de uma rixa, em relação aos crimes que eles cometiam, um matou o outro. Havia uma rixa extra-delegacista, extra-presídio entre tanto o autor quanto o falecido. O autor já foi identificado, já assumiu a autoria do crime, está sendo retirado da cadeia para ser flagranteado pelo crime de homicídio, o artigo 121, e logo eu solicitarei do judiciário a transferência dele para Manaus. Mávio confessou o crime e foi levado à delegacia especializada em homicídios e sequestros para prestar depoimento e em seguida será encaminhado à cadeia pública de Manaus. O caso foi registrado aqui mesmo no 31º DIP de Iranduba. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Policiais militares da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa encontraram mais de um quilo de maconha no estacionamento da unidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a droga foi abandonada no local dentro de uma bolsa e o dono ainda não foi identificado. A CEAP redobrou os cuidados para evitar problemas durante as visitas do fim de semana. O projeto social conhecido como Mais Amor, Por Favor, tem precisado de doações. Ontem os voluntários fizeram mais uma ação para moradores de rua no centro da capital. É aqui que eles se preparam para mais uma sexta-feira de solidariedade. É nessa casa que eles se reúnem para planejar as ações do Mais Amor, Por Favor, um projeto social desenvolvido por voluntários. O projeto surgiu por meio de amigos, há sete meses atrás, em junho, e a gente está aqui toda sexta-feira, né? O projeto não leva só a bem-estar apenas aos moradores de rua. Os voluntários também vêm no ato de ajudar uma maneira de se manter vivo, como no caso do seu Noleto, que abriu as portas de sua casa para o grupo. Eu vivia muito sozinho na casa, a casa é grande, vazio, então eu acho que precisava de alguém que chegasse até comigo para a gente utilizar mais os espaços da casa. O cardápio é variado, mas hoje o carro-chefe é a sopa. Aqui a sopa é mexida com carinho, os pães são preparados com muito amor por cada voluntário. Em geral, toda sexta-feira eles procuram fazer sempre uma comida diferente, mas tudo depende das doações. Tudo pronto e eles seguem para mais uma ação. Minutos depois, eles chegam na área escolhida. É no centro da capital mesmo, onde muitos moradores de rua já os aguardavam. O projeto hoje conta com cerca de 3.600 voluntários que se revezam na tarefa de atender a essas pessoas. De acordo com os organizadores, por semana o grupo atende cerca de 60 moradores de rua na capital. Filipe é um desses moradores. Usuário de drogas, após uma briga familiar por medo de represálias, acabou indo morar nas ruas e essa situação já dura dois anos. O meu sonho mesmo é ir para um abrigo, sair do vício da rua, estudar, trabalhar e ter uma vida para frente. Aqui, além de sopa e do carinho, eles também recebem assistência de enfermeiros. A cada sexta-feira, a esperança dessas pessoas se renova com a chegada do Mais Amor, por favor. Quem quiser doar, pode levar a sua doação até a sede do projeto que fica na Joaquim Nabuco, no centro da capital, número 1049. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima!